Bom dia galera, vamos chegar na carreira galera, mostrando pra vocês aí, é galera, hoje eu estamos aqui em Roquempo, tem uns companheiros meus lá de tumba, lá que nos encontramos aqui, mais uma pescaria, estamos chegando ali ó, da câmera pra vocês verem, hoje está cheio de bode aqui galera, e eu andei 350km, o rapaz andou 640km pra chegar aqui galera, e logo logo mostro eles pra vocês aí viu, e vamos sair aí, olha como é que está cheio de gente aqui esperando pra descer, é tanto que está bom o tempo hoje, é isso aí, vamos ver se eu acho os rapazes aqui, beleza galera, fica ligadinho aí Galera do céu, dá uma olhada aí, um tanto de gente descendo, tem duas entradas aqui galera ó, tudo cheio de bode aqui galera Rapaz do céu, será que está bom o tempo hoje? Dentro da água aí E hoje aí está um mil aqui galera, já vamos descer já Vou dar uma explicação dos meus parceiros, mas não sei onde está, faz parte Olá galerinha do canal, estamos mais uma vez aqui galera Não deu pra mostrar pra vocês a saída de lá, da marina, que tinha muita bode lá né, estava meio tarde galera, hoje o tempo está bom minutar Lastou duas horas pra chegar no ponto galera, aí eu aqui, o parceiro aqui ó, Luizão E aí, beleza galera? Já teve a participação do canal também aí ó, e o de sempre ali ó, o jogado Dá um alufre Isso aí galera, vamos aqui, nós chegamos aqui, lá galera, meio cedo E vamos atrás dos brutos, se Deus quiser, nós já colocamos uma, mostra pra vocês aqui ó Ficamos umas varas aqui, que nós estamos chegando no ponto O pé dessa ilha aí galera, vou mostrar pra vocês aí ó, ali ó Tem de bote aí Ainda colocou uma pra arrastar aqui, pra ver se pega o peixe, vai chegar lá Mas fiquem ligadinho aí, daqui a pouco nós vamos coitar ali E pegar o brutos pra vocês Desde já, muito obrigado e tchau, obrigado Galerinha, dá uma olhada naquele cardumo de passarinho ali dentro da água Vou mostrar pra vocês O cardumo é grande aí, de isca dentro da água galera E nós vamos passar perto dele, pra ver se pega pelo menos um Eu puxei o zoom aqui galera, pra ver se consigo filmar os passos aí dentro da água Só que eu não tô vendo, por causa que eu puxei o zoom Mas pra quando puxar, vai tá melhor É tudo isso né E aí galera, vocês já viram isso aí no mar galera ó Olha isso Aham Olha aí galera, que coisa bonita Um tanto de peixe embaixo e os passarinhos comendo Tentando pegar Tá bom pelo menos assim? Tá bom Pode ir, pode ir mais rápido Pode ir, tem que puxar Pode ir Abraçar nela, assim mesmo Olha isso aí galera, vou mostrar pra vocês aí Olha lá galera Olha o tempo que levantou ali Vai dar uma chuva esquerda pra esfriar o calor O Luiz tá com calor O Luiz tá derretendo aqui né Luiz Daqui a pouco refrede aquela chuva ali ó Rapaz, o primo tá ali já armando a bruta Parando aqui no pão galera A isca que nós estamos usando hoje aí galera ó É squid por enquanto Mas tem outro tipo de isca aqui também galera ó Tem isca no doze aqui Tem mais isca que peixe Mas vamos aí Daqui a pouco eu mostro pra vocês A puxada do bruta aqui ó Já tá na ativa aqui já ó Já armei aqui Vamos lá Já tem quatro botes ali lá na frente galera ó Um ponte que tem ali Mas nós já decidimos vir aqui Mas no nosso mesmo aqui Pra nós tentar aqui Daqui a pouco o Novar tá aí E galera Olha o Luizão aí ó Na ativa já Acabei de tirar uma ali galera Não pra gravar não mano Mas é o que vai dar aqui ó Aizé Ele disse que é um bruto aí Vamos ver né Primeiro dele do dia meu já saiu Aqui é cinquenta metros Aí Linha do doze aí Pior velho Ó o tempo aí Walker Tá chegando aqui mas que vai embora Ohohohoooho Parceiro Aí sim hein Dá uma agrada aí Pegar mais ou não? Deixa aí ó Queira aí pra tirar uma fotinha Show de bola Isso aí, vamos lá Aí galera Olha o garoto aí Roberto da Graça Ele bateu um bichinho aqui Vamos ver que bicho é Ele está puxando né O cara é nervoso mesmo, a vara dele é pior ainda Então o que caiu aí É peixe Vamos ver que bicho vai dar aí Está trazendo né Peixe bom Tem que trazer no braço Aqui os peixes 50 metros de fundura Até trazer em cima Aí vem tubarão para tentar pegar o peixe teu Então você tem que trabalhar dobrado Aí olha lá Olha a criança na água Olha a olhada aí Aqui pega a merda Aí pega mais Epa, agora foi a hora do Paraguai Chegou né Demorou Parece que vai ser double Double trouble O primo está na ativa aí Vamos ver que bicho é Perdeu o óculos também Alarme falso aí primo Aqui o primo está trazendo Bruto O migador primeiro É fundo A linha desse jeito também Olha lá É o Paraguai que pegou a linha ali Olha aí primo Olha aí primo Primeiro peixe do primo aí Saindo Vira aí galera Vou contar para vocês aí Bruto vindo Aqui pega mesmo Parceiro Parceiro veio de longe né parceiro Olha aí galera Olha o code galera O primo já saiu com o code Na mão de primeira Pai vai Sim Paraguai Demorou Pai Pegou o bruto Olha aí Olha lá Outra vez Chegou aí galera Era double mesmo Olha aqui Esses dois Mostra aqui Para a galera Aê galera Está vendo aí O cara falou Que não pega peixe Aqui Pega peixe Pai É isso aí Virei de lado primo Para tirar uma foto Legal Os dois Aê Valeu Pega mais Alô Aê galerinha Demorou Mas lá chegou A chuva aí galera Ainda bem que ela virou Com o contrário Aqui na parte Debaixo da capota Não deu para esconder Um pouco dela Vai para ser passageiro Se Deus quiser É isso que ela está lá Não está inativo Né primo Vai de chuva mesmo Olha o primo ali Pega minha vara Parceiro Olha lá galera O primo vai pegar Minha vara para mim lá Segura o bruto Ele está inativo Aqui Estava gravando Pegando aí galera Pegou na hora É bruto Se não for tubarão Está bom Parece Cabeçada Não é tubarão não Fecha um pouco Em mafrição Ai tubarão Não acredito Não mas está vindo Está vindo É ser código É ser código É ser grande É pequeno É parceiro Traz esse código Traz é o gado Vamos ver que bicho é Está vindo Correr é peixe grande Vamos ver aí galera Que vai sair para vocês Estava mostrando a chuva Para vocês Mas está passageira E pegou o bruto Ali Espera Paraguai Aí sim Duas potências Agora Fortaleceu os músculos Olha Luiz Vai vamos ver o que é Tomara que saiba o tubarão Para coisar Se não a gente ir embora Pode ser pequeno Mas eu acho que acorde Olha galera O tamanho do bitelo Vindo aí galera O tubarão pelo rabo Galera Olha só Calma aí Deixa eu gravar ele aí Não acredito O Robertinho Sorta ele Sorta ele Sorta ele Sorta ele Está dando trabalho Aqui O cara é de sete lagoas Mesmo Agora acredito Mesmo Puta Três lagoas Três lagoas O cara está dando trabalho A vara do cara Está parecendo Que é de bambu Sorta demais Desse jeito Olha Delgado Puxa o teu Vamos fazer um Darbo Aí garoto Traz ele para cima Tem que ver O que peixe é Tem uns pegóis 50 metros De pura raça Tuparão de novo Nossa Não faz isso não Tuparão Nossa Vai quebrar a linha Será Não é não Não é tubarão não Olha lá Olha o tamanho Da matriaca Olha aí galera Ah não Oh meu Deus do céu Isso é covardia Ô Robertinho Vou desligar isso aqui Falou galera Vou pegar mais Valeu galera Tchau tchau Galera Apareceu mais um bruto Aí galera Apareceu muito barão Agora vamos ver Se apareceu um peixe Aqui diferente O ruizão está aí Firme e imprime Vamos ver se é Esse é o bruto Demorou né Dá moleza não Posso ir para lá Não posso ir para lá galera No caso dos O barco está virando muito A zona está grande Não tem que ficar Meio de longe Isso aí Olha o vermelhão Pareceu aí galera Primeiro vermelhão Do dia galera Só que esse não dá Medida não galera Vai para a vida Já começou a aparecer Né primo Ai 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 Meu bode Vai quebrar as nossas Olha o tamanho do bonito Aí sim Pega mais primo Vai Luizão Uma churinha ali Hein Olha E aí galerinha Mais um bruto Aí ó É 10 horas Começando Pelo enrolado Não consigo Aproveitar Puxou aqui Perdi Galera Tô gravando ele aqui Galera Tô Perdendo o Cristo Do outro lado Aqui Mais um aí galera Não tô grandão Não Mas tamo aí Nativa E sempre Gostei para galera Mais um aí Pega mais Galerinha A gente pegou Outro peixe aqui O que aconteceu Não Fica batendo Após um gato Tô filmando Tô filmando Acho que pegou Mais um tubarão Aí galera Outra velho Um macro Mais cara De ser Óbvio Nem é bom Hein Olha 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 A vara é boa Tô trazendo Bicho Galera Olha Olha Que é peixe Bom É travelho É travelho Galera Olha Olha O tamanho do travelho Galera Peixe Ban Ruim Que Rapaz Aí parceiro Demorou Mas vem Fala aí Que é o tubarão Toda hora Que é tubarão Né primo Aí sim Aí sim Pega mais Parceiro Bora Olha